Foi lá no Calvário Levando Sua Cruz Todo o peso caiu em mim Todo o peso caiu em mim Em mim Fui entregue por um amigo Traído por um beijo seu Fui vendido por moedas Caídas pelo chão Sua sangue na angústia Tamanha solidão E daquele cálice Eu tive que beber Foi por você que aguentei O chicote na pele Eu suportei por você A coroa da dor Foi por você Que deixei De me ser tão massacrado Me desfigurei Me humilhei Por você poder ver Que a maior prova te dei Entreguei por você Foi por você Eu morri por você Eu morri por você Eu morri por você E sofri por você E sofri por você Foi pra ter você Bem perto de mim Bem perto de mim Foi pra ter-te E eu morri por você E eu morri por você Eu morri por você E eu morri por você Eu vou te dar